O pessoal já está indo para o seu lugar. Antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar as mães que estão aqui. Dizer para vocês que não existe amor maior que o amor de mãe, não é verdade? É o amor que algumas vezes até dói, mas é o amor mais gostoso que tem. E mesmo eu sendo mãe de ventre, eu sinto que sou mãe espiritual, né? E hoje eu recebo presentes, estou toda animadinha hoje, toda feliz. Então, muito bom estarmos na casa de Deus. Vamos nos colocar de pé. E vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro a Samuel. 1. Já que hoje é Dia das Mães, nós vamos falar sobre uma mulher na Bíblia forte, guerreira, né? Que não deixou as adversidades da vida dela acabar com o sonho dela, né? Que era de ser mãe. Quem é mãe é um privilégio, né? Quantas pessoas têm o desejo de ser mãe e não podem? Eu vou pedir para as crianças saírem bem quietinhas, que a gente está na casa de Deus, né? Não andar, não falar. Então, vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Primeiro a Samuel, versículo 1, vamos lá no 9, que diz assim. Então, Ana se levantou, depois que comeram e beberam e ensinou. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou, dizendo, Senhor dos Exércitos, se bem dignamente atentares para a pressão da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da vida. E sobre a sua cabeça não passará na vaga. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante ao Senhor, Eli fez a tensão da sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? A pata te metiu teu vinho, porém, Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vi, nem bebida forte, tenho bebido, porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Poder se acertar? Antes de começarmos a falar sobre a história de Ana, eu vou convidar você a baixar sua cabeça. E nesse momento, a gente vai adorar a Deus comigo, que diz assim, Eu navegarei no oceano do Espírito. Que você, neste momento, possa, enquanto eu vou adorar a Deus conhecido, você possa estar pedindo para Deus que Ele fale com você. Que hoje não seja apenas mais uma noite, mas um culto. Mas que seja um culto que vem mudar algo dentro de você, algo que talvez esteja te incomodando, Algum problema que você esteja precisando esquecer nesse momento. Que muitas das vezes a gente chega na energia, alguém está pregando, alguém está falando, mas a gente não consegue se concentrar porque o problema tem sido tão grande que tem feito a gente até não prestar atenção no que está acontecendo. Então, nesse momento, se liga diretamente com Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito Eu navegarei no oceano do Espírito. Espírito E ali adorarei ao Deus o meu amor Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em pentecoste E enche-me de novo Espírito 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 Eu navegarei, eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sempre uma explicação Eu adorarei, eu adorarei Ao Deus da minha vida Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito de Deus Espírito, Espírito Que desce com o fogo Vem com quem perdeu morte Oh, vem e enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce com o fogo Vem com quem perdeu morte Oh, vem e enche-me de novo Aleluia Que o Espírito de Deus possa nos encher, meu Senhor Amém? Irmãos Eu cheguei Hoje Com uma pregação Amém Quando eu subi no púlpito Eu e meu esposo A gente sempre chega uma hora Antes do púlpito E aí oramos A Bíblia Já consagramos A Deus A este púlpito E Quando eu subi Deus falou assim Não, não é isso aí Você vai pregar hoje não É Jesus Mas e aí? Não prepare isso aí Ou vai? E aí eu corria A vida Uma lida em tudo O que eu tinha que ler Porque a gente quer Desde criança da igreja A gente estuda a história de Ana Desde pequena E ali Deus foi ministrando sobre o meu coração Ana Casada Naquela época Você poderia ter mais de um filho, né? Ana Casada Mais de uma Mais de uma esposa Ana Casada Seu esposo tinha ela E mais uma Né? E é tão lindo Que o livro de um profeta Samuel Ele começa com a história de uma mulher A mulher A mulher Ela é muito importante Pra vida de um ser humano Porque é ela que começa a construir A vida Daquela pessoa Que vai decidir o que ela vai ser pro resto da vida É ali Na infância O que você ensina O que você aprende com o seu filho É ali E ser mãe É algo muito engraçado Porque pra ser dentista Você vai de faculdade de anos Pra ser advogado Você vai de faculdade de 5 anos Medicina 10 anos estudando Mas pra ser a mãe É literalmente você entrar no quarto escuro E descobrir ali tudo o que acontece E eu conheço muitas mães que viram pra mim Que falam assim Sabe? Eu tenho 3 filhos Mas os 3 filhos Cada um foi de um jeito diferente Foi de um jeito especial E eu tenho uma amiga que até diz assim O primeiro Eu cuidava Eu zelava o meu filho O segundo Eu cuidava O terceiro Já era do meu Porque é sempre assim, né? O primeiro a gente tinha todo aquele cuidado O segundo A gente já tava A gente não filha, não tem, né? O segundo A mãe já tava escalejada O terceiro Eita A mãe já faz o demônio fechado E Ana Vivendo naquela casa Eu imagino que Ana Sempre quando a gente casa Sempre quando a gente casa O nosso primeiro pensamento É já planejar O que vamos ter o filho Daqui 2, 3, 4, 5 anos Quem sabe Eu já tô indo aí por 4 anos de casada E até agora 3, 3, 4 anos de casada Com o nosso amor Né? E aí Ana Com aqueles planos Casou Linda Noiva Né? E já pensando então Vou ter vários filhos Minha amiga vai ter rodeada de criança Vou passar o dia Pinchando o cabelo Vou passar o dia tirando os piorinhos ali Arrumando o tampão do dedo de um Arrumando o tampão do dedo do outro Vai ser bom demais E passa um ano Passa dois Passa três E nada dessa criança vem ao dentro de ela Já a outra esposa Papel arrependido Passou Sendo o quinto Espirrava Já nasceu Espirrava Já nasceu mais um E Ana Naquela missão E a Bíblia diz Que Ana Ela era muito afetada pela outra esposa do seu esposo Porque Eu imagino a esposa Pelo dos filhos Esfregando na tarde de Ana Até muitas das vezes Quando seu marido estava ali com ela Compartilhando um momento De felicidade Lindo Porque Ana era a esposa que ele amava E ela vinha ali Para tentar acabar com aquele momento Jogava o filho no fogo dele E ela disse Não é um papai E aí Ana tinha que se retirar Porque o seu coração punia E talvez Muitas das vezes Ana teve até que cuidar Daquelas crianças Mesmo não sendo o seu filho E Ana se apuxia muito E uma vez por ano Seu esposo pegava toda a família Subia Para entregar Sacrifícios De gratidão e tudo mais E ali ele dava um pouco de sacrifício Para a sua esposa Mas para a Ana Sempre era especial Eu imagino Ele chegando em casa Levando a Ana Que a gente falou assim Meu bem Olha que eu trouxe para você Homem escondido Eu trouxe só para você O que era a mulher que ele amava Irmãos É muito difícil Quando mesmo a gente sentindo amor Ao nosso redor A gente sente falta de algum sonho Que a gente tem Pode ser o maior amor Não consegue preencher aquele sonho Que a gente tem E o tempo vai se passando O sonho não vai se realizando E muitas das vezes a gente começa a ficar frustrado com aquilo Senhor, por que? Por que? Por que? Por que eu luto tanto? Por que eu batalho tanto? Por que eu oro tanto? Por que eu jejuo tanto? E aquilo que eu tanto desejo Aquilo que eu tanto almejo Não chega até mim Deixa eu te falar uma coisa As coisas As coisas no tempo de Deus Ela vem para nos trazer vitória Ela vem para nos trazer bênção E muitas das vezes Deus não nos dá Aquilo que nós queremos Naquele momento Porque talvez você não esteja preparada E não quer receber No tempo certo de Deus O que Ele vai te dar vai ser bênção Mas se for no tempo errado Vira maldição Verdade E Deus tem uma história escrita para você Deus tem uma história escrita para quem vem do seu ventre Deus tem uma história escrita para o seu sonho Mas para isso Ele sabe Do passado Do presente E do futuro E sabe se você está preparado ou não para aquilo Mas pastora Ana tinha que passar por tudo isso Para poder conseguir ter apenas um filho Deixa eu te falar um negócio O que Deus queria não era mais um filho de alguém Mas era o profeta Samuel Então Enquanto Ana Ela fez um caupose do mundo Senhor Eu tendo um filho homem Eu tendo um varão Eu entregarei para a sua obra E Deus não realizou o desejo de Deus E todo ano eles subiam Eu subia Eu me assinia Muitos anos Ana chegou muito angustiada Agora A esposa do seu Esposo está desfretando As crianças na cara dela Ela já não estava apertando Ana pega e fala assim Eu vou para os pés daquele que pode me escutar Irmãos Se você tem um sonho Se você tem um desejo no seu coração Não é para cruando nem ciclando que você tem que contar ele Você tem que ir para os pés de Deus Ele é o único que poderá resolver aquilo que ele se acha possível E Ana foi para este lugar Foi para os pés do Senhor E ali ela se prostrou Ali ela deixou a alma dela Gritar mais alto do que qualquer barulho em volta dela Eu imagino que quando Ana estava ali Em volta dela Ela sentiu que o tempo parou E ela falou Aqui Eu vou mostrar para Deus Tudo aquilo que tem me angustiado há tanto tempo E ali ela já descabelada Imagino que quando os cabelos já eram no rosto E aquela que desce quando a gente está chorando, gente Eu acho que eu vou ficar desgraçada Que quando a gente começa a chorar no rosto E chuta aquela telequina com um choro E suor E fica aquele tremão, né? E eu imagino que não tinha piso naquela época E aquele pôr Andando para uma linda E eles estão comandando Só os cabelos caçam E ali O profeta chega Olha e fala assim Gente, a noite dessa mulher foi boa Como todo mundo diz Essa mulher é um bebê Aí eu lembro e falo Ô mulher Tira esse fim da sua vida Isso aí não vai te levar a nada não Aquela mulher levanta o rosto E fala assim Profeta, eu não estou bebendo Simplesmente O meu exterior agora Está mostrando o que o meu interior tem Irmãos, muitas das vezes a gente chega na igreja Bonita, maquiada Salto não porque eu não uso Né? Já sou muito grande Meu marido É um pequeno grande homem Imagina ele O que está ao lado dele? Ele sobra E aí o povo vai falar Seu filho é lindo Fala ô querida É meu esposo Né? Irmãos, abriam parentes Jovens e fortes Eu na minha juventude pensava Eu quero me andar com o cara Os dois velhos Me negando Vem gritando A pessoa falou assim Não é o que tu quer É o que eu quero Jesus Vai dizer, bate Não, eu me recuso Mas eu estou batindo Irmãos, meu irmão Me bateu três Eu vou passar Eu falei, Senhor, eu aguento o joelho Vem, faz alguma coisa Me vim com os sapatos de salto Acabou a gente Estou desculpando No ponto alto Meu negócio é que bateu mesmo Muitas das vezes a gente acha que o melhor de Deus Para a nossa vida É aquilo que a gente idealizamos Não, o melhor de Deus para a minha filha É ela ser uma médica Não, o melhor de Deus para o meu filho É ele ser um advogado Como Deus quer transformar o seu filho numa missionária A sua filha numa missionária Numa cantora O seu filho um pastor E você está idealizando pequeno demais para ele Então, a partir de hoje Você olha assim, Senhor Que seja feita A sua vontade E o seu propósito Sobre a vida da minha filha E sobre a minha filha Agora voltando Estava lá com uma mulher Chorando O profeta colocou Ela falou Minha filha Você está Chorando Que que é isso que você bebeu Né, Maria Gisele? Tu bebeu o que? E aí ela falou Não Meu exterior está recrutindo Que o meu bebê tem E aí o profeta lançou a palavra para a mulher Olha Levanta daí Imagina o profeta falando assim Minha filha, levanta daí Porque eu já vi pessoas fazendo muito menos do que isso E recebendo a vitória Imagina você Levanta daí a vitória E já disse Em nome de Jesus Ali ela fez o compromisso De quando ela tivesse um varão E entregaria a prova de Deus Irmãos Muitas das vezes A gente acha assim Jesus Por que que a bênção não veio? Jesus Por que que as luzes estão sendo tão grandes? Jesus Por que que a enfermidade entrou do meu lado? E a gente busca A gente jejuma A gente ora E nada acontece E a gente fala assim Eu me recuso E lá no pastor Que de oração Aquele menino Ele tem idade para ser meu neto Ele tem idade para ser meu filho Eu não vou lá nada Aquela menina Aquela gordinha Não Aquela linda Ah não Irmãos Antes De cessar E o pastor E o ministro Deus colocou uma condição Faz assim Você não acredita muito Não Você está passando por algum problema Você chega aqui e fala Dizendo Eu não estou prestando Mas eu vou pedir para aquela gordinha Doida Fazer oração por mim Lá na outra igreja Jesus Não tem movie Vou lá De Danny Oh Que member Você tem uma 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 Então, dá o crédito pra nós Vocês vão ver Vai lá que a gente vai respeitar a ativa de vocês Vai só no crédito Acredita Naquilo que a gente busca Por vocês Ora, jejua, pede a Deus Que dê graça sobre vocês Voltando à lana Ali o sacerdote liberou a sobraverdade Eu imagino Porque a Bíblia diz Que o rosto de Ana já não tinha mais tristeza Eu imagino Ana se levantando na talha Botando o perfumão Tomando banho Pra tirar aquela caca todinha que tava no nariz Tomando banho e pouco Comendo, se alimentando E falando Ah, é hoje, meu marido Que a glória de Deus vai ser Irmã Deixa eu te falar um negócio Nós temos que vigiar muito em casa Que Muitas das vezes A gente fala assim Não, o inimigo tá Tá passeando Não é inimigo não Muitas das vezes É a gente mesmo que tá provocando Alguma situação dentro do nosso lar Alguma das vezes É nós mesmos que estamos provocando Então antes de botar a culpa no cão Vamos rever nossos conceitos Não é verdade? Meu pai contava uma história De um rapaz que se apaixonou por uma menina da igreja E aí eles começaram a se gostar Começaram a se amar E tá, tá, tá E o menino Tô casado Não Só vinha ela de rede De meter fãs na rua Jujita De salto Cabelão E aí a mãe dela Falei e falou assim Gente, eu vou começar a me ensinar Chegou nele e falou assim Amigo, deixa eu te contar uma coisa A minha filha é triguçosa demais Ela não lava nem as roupas íntimas dela O prato que ela come ela não lava Meu filho Eu viajei, deixei ela em casa Ela ficou três dias em casa Cheguei e a bicha tava desmaiando Porque eu tô com preguiça de fazer comida Tô te falando Não entra nessa daí não Eu sou mãe dela, mas eu conheço Não me assoma A gente vai viver de amor Ela então vai Vive de amor E aí casaram Coisa linda, maravilhosa Entrou na igreja Ela vive nela Foi pra noite mesmo Ela não conseguiu fazer nada A camareira limpava o quarto Café da manhã Não fazia nada Ela disse Minha mulher linda Desfilava com os amigos Aquele mulherão E aí foi pra casa No primeiro dia Ele chegou Não foi um serviço Nada Nem janta Nem nada Aí ele comeu um negócio E foi tudo No segundo dia Nada de novo Terceiro dia Nada Quarto dia Nada No quinto Ele sentado na mesa De frente pra ele Aí ele falou assim Meu amor Você não tá pensando Em algum momento do dia Fazer uma coisa Uma coisa Com ovo pra gente comer Ela disse Duído Você falou pra minha mãe Que a gente ia viver de amor Aí ele falou assim Claro meu amor Mas pra eu viver de amor Eu tenho que te ver E eu tô com tanta boa Que eu não tô com a gente ver Já tá tudo escuro Na minha frente E ali ela empurrada Levantou e falou Não Então eu vou fazer Você só tem uma coisa Com ovo É isso que eu vou fazer Show Ela foi pra cozinha E ele tá vendo ela decorar Uma Duas Três Quatro horas Na vez essa mulher Chegar com esse arroz Ele foi lá na cozinha Tomou pra ter coisa Desceu Essa mulher morreu Chegou lá A mulher tava com o arroz pronto E com a mulher Tentando ensalar o ovo E botar na colher Pra pritar na colher Aí ele veio botar a bolsada Já tinha Esse pão cheio de ovo Já Ela não conseguia Letchar o ovo Tentando na colher Pra pritar na colher Pra você chamar ela Pensa Natália E aí ele veio e falou assim Não É o cão mesmo Que faz a preguiça toda O cão saiu de trás da bola Falou assim Não meu filho Eu tô até admirada Que eu preguiça dela Eu tô pedindo pra ela Fazer um coach Lá no inferno De preguiça Porque eu tô chocada Pensa E é assim Na nossa vida Toda a gente Que é senhora Que seja um marido Mas aí você quer casar E não quer fazer comida Você não quer limpar uma casa Não senhor Eu preciso de um emprego Mas tá acordando Meio dia Como que vai trabalhar Não Jesus Eu preciso de um filho Irmã Você não consegue Lavar nem suas roupas Não vai lavar as roupas Do filho Então Quando a gente Ouve a mesa Senhor Eu quero ser advogada Tá na escola Só tira Quatro Cinco Cinco Quatro Quatro O boletim O boletim Parece Deu a marca Uma tita vermelha Eles são Nem vermelhos Como você vai ser um advogado assim? Jesus Eu quero ser um médico Eu pensei assim na infância Eu falava Eu quero ser Médico que tira neném Não sabe o que que é neném Vai tirar neném Aí um dia Aconteceu Um fato de animo Assim que ela cortou E o cê começou a descer Eu saí Aí eu falei Eu tenho que não quero mais Se eu ver sangue Eu saí Irmãos Um filho de sangue Ficou capô Imagina esse homem Dessa mulher toda No chão Quando eu vi o sangue Essa sou eu E aí Ali ela Já chegou em casa E falou Agora Deus Vai agradar Deixe-me Samuel Deu E nasce Samuel No primeiro ano Ana não vai Ao teu governado Empregar O seu sacrifício E fala Não, marido Vai Porque quando essa criança Desmamar Eu vou entregar ela No tempo E é o que acontece Ana foi E cumpriu o seu propósito Samuel já não mamava mais Então